A Bias teve ousadia e fé para reinar em Judá. Diante do exército de Jeroboão, com 80 mil guerreiros valentes, a Bias não se acovardou. E sabe por que ele não se acovardou diante de um poderoso exército? Porque ele sabia do poder e da graça de Deus. Por isso, o rei Abias pôde dizer, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos. Abias estava com Deus e, por isso, confiava na vitória. Diante das batalhas da vida, você tem duas opções. Confie em suas habilidades e em seus recursos ou confie em Deus e entregue a Ele as suas habilidades e recursos. Na primeira opção, demonstramos orgulho, demonstramos autossuficiência. Na segunda opção, mostramos humildade, mas, acima de tudo, mostramos dependência do nosso Deus. Você quer obter a vitória? Você quer obter sucesso diante de Deus? Não confie em seus recursos, não confie em suas habilidades. Confie em Deus, porque Ele pode dar a vitória para você. Desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial. Men gêngo C mıs belazmos dos 3 anos. E durante a vitória para você. A dia abençoado pelocalão. Aveto do Pai Celestial.